Salve, salve galera! Olha só, dia 15 e 16 agora de novembro, vai estar acontecendo em Olambra o nosso já tradicional curso de lagos ornamentais. E olha que oportunidade, já na sequência, dia 17, 18 e 19, vai estar acontecendo também o curso de piscina natural. Isso mesmo, em 5 dias você vai aprender tudo sobre essa profissão que mais cresce no Brasil. E olha só, você que quer aproveitar esse combo aí, lagos ornamentais e piscina natural, acesse o nosso site, deixa um oi lá nas nossas redes sociais e venha participar dessa oportunidade única. Esse curso, mais uma vez, é realizado em parceria com o Centro Paisagístico Gustaf Winter, usando a tecnologia da Cubus. E olha só, você vai aprender tudo sobre essa profissão que mais cresce no Brasil.